Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje teremos algumas informações do Dragon Ball Z Broken Battle Até porque é o que nos festou né amigos Porque a versão global morreu, mas passa bem Então até abrindo o vídeo aqui com essa imagem da galera tirando uma onda Não sei se vocês já instalaram essa versão especial do jogo Que está sempre em manutenção Então o Dragon Ball Z Mantainance Battle E até aqui ó, os caras botaram o Bandai Mantainance Aqui também, contém manutenção, ofertas em manutenção E esse app está sempre em manutenção Então aproveitando aí só pra tirar uma onda E bom, eu reuni algumas coisas pra comentar aqui no vídeo Algumas coisas que passaram aí né, que foram anunciadas ao longo dos últimos dias Algumas aí no dia anterior Então juntei esse apanhado Pra gente discutir aqui, na verdade não era nem esse o assunto que eu queria trazer aqui no vídeo Eu queria comentar sobre justamente a atualização, o update Aí da versão global né, que traz grandes mudanças A principal dela sendo dos níveis né, dos links Também mudanças visuais Enfim, queria abordar sobre esse assunto né, mostrar um pouco aí Dar dicas sobre como aumentar né, o nível dos seus cards né, em relação aos links deles Mas vai ficar aí pra um outro momento Não sei quando E eu tô gravando aqui à noite tá, quase 10 horas da quinta-feira dia 20 de agosto E o jogo ainda está em manutenção tá, lembrando que a data é programada era pra esse dia de hoje, dia 20 no caso Mas na madrugada né, ou no começo da manhã do dia 20 E estendeu absurdamente Então até o momento não terminou Espero que já tenha terminado quando vocês estejam vendo esse vídeo E aí depois a gente vê aí pra comentar sobre esse update Mas acho que no próximo teremos aí o assunto da contagem regressiva Da celebração de downloads Que parece que não vai se chamar assim né, eles vão dar outro nome Então vamos até aguardar essa confirmação né Vai ser algo como celebração mundial simultânea Enfim, algo desse tipo Mas não vai adiantar nada né Porque a gente vai continuar chamando de celebração de downloads da mesma maneira Então depois dessa brincadeirinha, dessa zoeira Temos aqui o novo ícone tá Que foi introduzido aí por conta da atualização Tanto do Global quanto do JP Esse que vocês estão vendo é o do Global E tem aí né, Goku e Vegeta com os brincos Potara O que será que significa isso né Então a gente pode relembrar Até alguns outros ícones que tiveram aí no jogo E que refletiram no card principal da celebração Quando teve por exemplo o Godita Blue Quando foi introduzido o card aí do filme do Broly Também o Goku Super Saiyan 4 Assim que teve aí o quarto aniversário O Gohan no ano passado na celebração de downloads Então são alguns exemplos de ícones Que tinham o personagem ali E que acabou aparecendo depois como card principal Da celebração Teve outros casos que não né Foram outros personagens Tinha lá a Vegito Blue Mas não tinha a Vegito Blue na celebração Portanto o que nos leva a crer É que podemos sim ter um card do Vegito Aí na celebração né Ou Goku e Vegito como tá demonstrado aqui Com a possibilidade de fusão Aí por uma... Pela passiva Por active skill Seja lá qual for A dinâmica A mecânica Então Esse é o primeiro ponto E aí já dá uma esfriada né Já joga um balde de água fria Na galera que tava esperando Sei lá né O Goku Super Saiyan 3 O Goku Genkidama E aí acaba Tendo a perspectiva de Talvez um novo Card do Vegito Outra vez né Seria o segundo Nesse ano Mas esse caso seria o Super Vegito Que aí já tem mais tempo Que ele não aparece no jogo Sendo o último O card do terceiro aniversário né O Goku e Vegita Com a fusão Para Super Vegito Então aí já vão Mais de dois anos né Que esse card Foi introduzido ao jogo Se tratando de Super Vegito né Mas Levando em conta Todas as variações Vegetto Base Vegetto Blue A gente vê Aí com uma certa frequência né Não só de cards novos Mas também com X-Men's Awakened Enfim Estão sempre em evidência E aí parece que o jogo Se baseia Somente nisso Atualmente Então É Enfim É um card novo Pra mim Não importa qual seja Contanto que ele seja bom Seja interessante E cria aquela importância De você adquirir ele Então pra mim O que for Tá valendo Só tô esperando a celebração Juntar stones Fazer sumo E tá tudo certo Consigo os cards principais E prosseguir no jogo Esse é o meu pensamento Minha forma de jogar Mas se você tava esperando Alguma outra coisa Pode até se frustrar né Se realmente houver Essa confirmação Então É isso que nós temos Não levaria A ferro e fogo A ideia de que terá sim Um card do Vegito Como principal Aí no sumo Ainda temos que esperar A confirmação Ou vazamento Que é o que provavelmente Vai ocorrer A respeito dos cards principais Da celebração De downloads Então Não cria aí Muita confusão Muito debate Por conta disso Vamos aguardar a confirmação Pra entender melhor Mas também nos leva A uma outra brincadeira Que é O Dragon Ball Z Vegito Battle Que aí fica dominado Justamente por esse personagem E aqui novamente A mesma brincadeira Vegito Nanco Contém Vegito Compras no app de Vegito Esse app é compatível Com todos os seus Vegitos Enfim Totalmente dominado Por esse maluco Mas é É ter um fundo de verdade né Porque a gente já Já presenciou aí Vários cards Inclusive Na parte do global Ainda mais né Porque acabou de ter o card Do aniversário Sendo o Vegito Com transformação Pra Vegito Blue Então Fica um pouquinho Puxado Em relação a esse card Mas é um assunto Que eu já comentei pessoal O que interessa Em relação a Dragon Ball É o público japonês E pra eles Goku E fusões É tipo O ápice da loucura Então a galera Vai comprar Vai consumir Vai ir atrás Então É o que eles estão Querendo fazer aqui É uma campanha mundial né Envolvendo as duas versões E óbvio Sendo encabeçada Pela versão japonesa Que é o que interessa Como eu falei Então Eles vão aproveitar Essa oportunidade Tá E aí a galera Vai se matar Pra conseguir Esse card E é por isso Que fica sempre Na mesma né Sempre o Goku É sempre Algum recurso né Alguma transformação Alguma técnica Né Pra mover Esse mercado né E girar né Continuar esse ciclo Então é É natural E não tem o que fazer É uma questão comercial mesmo Então depois de falar Sobre a manutenção né E o Vedito Vedito E Vedito Temos aqui É um pouco Puxando um pouco mais Aí Nos dias anteriores Informação que saiu né A respeito De dois novos cards Gratuitos Isso em relação A V-Jump né Quando essa informação saiu Não tinha a imagem O scan A gente vai ver na sequência Mas só pra resumir né O que haverá É o card Um card de Miss Satã E outro do Goku Cards farmáveis Com o Dokkan Awakened Aquela coisa padrão né De personagens gratuitos Aí por conta da celebração Talvez sejam bem interessantes né E além do mais É a opção agora de farmar De forma mais fácil né O super ataque dos cards do Miss Satã Através desse card SSR É uma A campanha né Aquela disputa Aquele lance Entre as duas versões E aí É Vai ser através de um evento Que de forma semanal Você consegue até 20 Dragonstones E isso ao longo de 5 semanas É retrata exatamente 100 Dragonstones É Ao final Então Vai ser algo aí Que Um evento Alguma coisa Não sei de qual Qual dinâmica Mas vai funcionar dessa forma E o que interessa São as Dragonstones E por fim O X-Men's Awakened Do Miss Satã LR Quando eu falei sobre A campanha lendária dele Até Eu cogitei essa possibilidade Que seria importante Seria necessário Essa melhoria E muita gente Também veio aí No embalo Comentando A respeito disso Então É o que terá O Miss Satã LR Um X-Men's Awakened Então outro card LR Recebendo X-Men's Awakened Então é o que está Discriminado Aqui Tá E com a imagem Clara Aí do Do card dele Aqui o que eu falei Sobre as Dragonstones Ó Então 20 E aí De forma Semanal São 20 stones E ao final Totalizando A 100 Depois desse Desse período Aqui os cards Tá O Miss Satã Totalmente Morimbundo E aqui o card Do Goku Então serão Dois cards Farmáveis Aí posteriormente Terão O Dokkan Awakened E quem sabe Até o X-Men's Awakened Vamos ver qual vai ser A dinâmica A ideia Lembrando que Na última celebração Teve aqueles cards Do Goku base Vegeta base Que tinham Dokkan Awakened Pra Goku e Gohan Vegeta e Tranks Cards que a gente usa Até hoje E de forma Simplesmente Destruidora Então pode ser Até o caso Desses dois aqui Vamos aguardar Pra ver qual vai ser A ideia Sobre eles Então Davi Jump Foi isso Foi tipo Bem Na verdade Eu nem esperava Os cards Não seria natural Eles apresentarem Os cards principais Na revista Seria Um desperdício Enorme Pra eles E aí Trouxeram só essas informações Já adiantando um pouco Do que vai Acontecer Então São esses três pontos Que definem O scan Da revista V-Jump Outra coisa Também Eles abriram Uma página No site oficial Do jogo Pra tratar Sobre o Explosive Chain Battle Que chegará Ao global Até Como parte Dessa atualização Desse update Já tinha Até um anúncio No jogo Foi o que eu tratei No vídeo Anterior Então Só pra falar rapidamente Sobre esse evento A dinâmica dele Mas claro A gente vai retornar Nesse assunto Depois Então tem um video Então tem um videozinho Aqui Mas a premissa É basicamente A seguinte Você Escolhe Alguns dos seus cards Dos principais Faz uma seleção Ali Dentre eles E É importante Você buscar cards Que tenham Similaridade Então Heróis Junto com heróis Vilões Junto com vilões E aí Em cima disso Pegar O maior número De Vamos dizer De parceria Que eles possam ter Então tipo Cards de Goku Black E Zamasu Cards de Goku Super Saiyajin Gohan Super Saiyajin Enfim Buscar essa Ligação Entre os personagens Que é muito baseado Nesse Nesse sentido Nessa Nessa ideia Então aqui a gente vê um pouco Do layout De como vai ser Esse modo Bem parecido com O Virtual Doka Por exemplo E o inimigo Em questão No caso O Broly Foi o primeiro adversário No JP Não sei se será o mesmo Aí no No Global E aí na sequência O que eu falei Sobre os times Então os times De apoiadores Eles chamam aqui E que você vai Ceder aos seus amigos Então Como a gente Tem naturalmente É o card Que você deixa ali Pra ser utilizado Pelo amigo Aqui a mesma coisa Só que é uma seleção Uma composição De cards Que o seu amigo Vai utilizar E aí é importante Você fazer Essa ligação Que eu falei Pra ajudar A ir muito mais Aí após isso Você vai selecionar Os conectores Que são os cards Que vão ser responsáveis Por fazer essa ligação Nesse ponto de links Que eu falei pra vocês Então aqui na imagem Então aqui na imagem Tá um pouquinho Pequeno Mas aqui tem o Gohan E tem o Cell A gente vê Um time de heróis E um time de vilões A gente percebe Que alguns Tem um destaque Então representa Que eles são indicados Eles tem Uma boa sinergia Um com o outro Não é nem muito Na questão de links Tá pessoal É meio na Enfim Tem uma Uma métrica Que é usada Nesse modo E que eu não sei Exatamente qual é Mas essa questão De cards similares Tá Você vai ter que buscar Essa ligação Como a gente vê aqui Todos eles São Sayajins Ou híbridos Né E A maioria deles Super Sayajins Então isso Indica Uma boa ligação E aqui Nós temos Três cards do Cell Nós temos O Black Super Bull O Hit O Hit até Tá um pouco Fugindo aqui Da ideia Mas São alguns cards Que funcionam bem E aqui a gente vê Também o card principal Né Que é o O atacante Quem vai Enfrentar diretamente O adversário E aí Esse card Precisa ter A ligação Dos outros dois Né Das outras duas Equipes Dos outros dois tipos De suporte Super E Extreme Então Você consegue medir Isso por essa barra Aqui Ela também indica Como tá A sinergia Aí dos seus cards Então aqui no caso Tá no máximo Isso vai acabar Gerando Mais dano Então Esses cards Vão apoiar Esse maluco Principal E aí Ele vai Tretar Com o adversário Pra Definir o dano Que será causado E aí Tem uma parte De interação Também Que Chega o momento E você tem que Selecionar cards Três deles Pra Ajudar na batalha Gerar mais dano Aí sobre o adversário Aqui entra também A mesma coisa Cards Que são similares Então aqui ó Tipo os dois Super Saiyajin 4 E o Goku e Vegeta Então seria uma boa Combinação Sei lá Só dando um Exemplo São cards que tem Que tem a ver Um com o outro Ou então Sei lá Tranks Goku Black E o Rosei Zamasu Sei lá Cards aí do Do futuro Futuro e Saga Enfim Tem algumas Similaridades Então E quanto mais rápido Você fizer isso Melhor Tem uma barrinha Que conta aqui O tempo Então se você For lá rapidão Isso também ajuda Gera aí mais dano Enfim Acho que é um pouco Confuso né A princípio Mas a gente vai ter A oportunidade aí Pra discutir E ver um pouco melhor Esse modo E aí ao final Esse dano que você causa Te coloca no ranking Parecido né De forma similar Ao torneio E aí quanto melhor Você se qualifica Mais recompensas Você ganha Exatamente Um tesouro Que você usa ele Pra abrir baús E conseguir Skill Orbs Então é dessa maneira Que você consegue Usar Skill Orbs De verdade né Porque lá pelo evento Do Whis Como eu já falei Anteriormente É uma tristeza Então É o ponto Desse evento É conseguir Esse tesouro Pra você Tentar pegar Alguns Skill Orbs Interessantes né E bacanas Aí pra equipar Nos seus cards Legal Então sobre Explosive Chain Battle De forma Chain Battle De forma Resumida De forma superficial É isso E ainda sobre esse assunto A gente vê aqui Esse card do Super Buu Que vai ser o novo boss Do Explosive Chain Battle Aí eu não sei Se ele Se o Global vai iniciar Contra esse card Ou se vai ser diferente Pro Global E pro JP Já que é uma celebração Simultânea Poderia ser exatamente esse Que traz a temática Da saga Do Majin Buu Então Talvez seja uma boa oportunidade De já começar A ir contra ele Lembrando que os outros Foi o Broly Como a gente viu ali Aí teve depois O Loco Deus E acho que depois Se o Gol Nifriza E agora vai ser A quarta temporada Vamos chamar assim Do Explosive Chain Battle Na versão japonesa E algumas Outras coisas Aqui só pra completar Aqui o ticket Em questão Então a gente vê Esse CP Que tá sendo chamada A celebração Pelo menos No lado Japonês Então Nem sei direito O que que significa Mas é nessa questão Comunitária De campanha Conjunta Enfim Então algo nesse sentido Então aqui o ticket Principal Da celebração Que aí você vai poder Fazer o Summon Lá no Banner especial Que tem vários cards Do Canfest E tudo mais E isso entra também Num outro assunto Que parece que Dessa vez Nós teremos Uma novidade Porque Em vez do ticket Conforme Tá descrito Na NaviJump E graças aqui A tradução Do Goresh Informa que Ao invés Do ticket Que a gente naturalmente Recebe na celebração De downloads Será distribuído Um tesouro De acordo Com as Dragonstones Gastas no período Anterior Isso que eu já expliquei O período Da última celebração De downloads Até essa Então o período Exatamente de um ano Vai contabilizar Todas as Dragonstones Que você gastou E aí a cada 50 Você vai ganhar Um desse tesouro Antes era um ticket Agora parece que vai ser Esse tesouro Então sei lá Vai ganhar De acordo com o que você gastou É óbvio Então supor que você ganhe 50 desses tesouros E aí com ele Você vai usar Para trocar Pelos tickets Os tickets que a gente viu ali Ou pelos cards Diretamente Então é como É um banner Ele até Complementa aqui Porque como é um banner Que traz Uma cacetada De cards Tem lá uns 30 cards Feature Então é difícil Você pegar algo específico Então você pode Ao invés de fazer Summon E ter a sorte De adquirir algum card Você pode ir lá E comprar esse card Específico Então sei lá Um líder de categoria Um card LR Aí vai depender De quais eles disponibilizarão E quanto que vai custar Também tem esse ponto E aí você vai ver Pô Será que vale mais a pena Eu comprar os tickets Ou comprar diretamente O card que eu quero Ou que eu preciso Então Isso é algo Que a gente vai ter que Esperar Para entender um pouco melhor Como vai funcionar Qual vai ser a troca Qual vai ser o custo Para você Efetuar Essa compra Com esse tesouro E aqui nós temos As telas de countdown De contagem regressiva Da celebração Dos downloads Aqui do lado Do JP Se o global Tivesse terminado A manutenção Aqui no horário Da gravação Eu mostraria O lado do global Porque eles serão Adicionados também Caso não tenham sido Ainda Mas é isso que a gente vai ver Ao longo A partir de hoje Na verdade Aí no jogo Então aqui faltando Sete dias Seis Cinco Quatro E aqui os três últimos Três Dois E um Tá fechando aqui Com o Super Bowl Qual será que vai ser O tema Dessa celebração Meio difícil de saber E aqui Essa arte do Goku Estadrão de destaque Que ela Ela tinha aparecido Em uma celebração Muito antiga Uma celebração De downloads também Mas tipo Não principal Tá Uma celebração Normalzinha Mas tipo Três anos atrás Ou mais E E apareceu essa arte Do Goku Que nunca tinha sido Utilizada Nunca tinha sido vista E agora Ela retorna Então quem sabe Até tem um card Que tem essa arte Parece Arte de card SSR Então Vamos esperar Para ver se isso Transfere Para algum card Em específico Tá E aqui Esse do Super Bowl Brabão Tá Aqui também Teve uma mudança Vai ter No global Uma mudança De super ataque Então vai ser Demonstrado De forma diferente As animações De dano E por aí vai Então Uma das coisas Que vão aparecer Aí no jogo Aqui já apareceram No JP E para fechar Teve o anúncio Aí do estágio De Dragon Ball Infinite History Tá Que vai Vai aparecer Aí no No jogo Tanto para o global Quanto para o JP E aí Vai ser claro Sobre a saga Majin Buu Então talvez A gente frente Os minions Lá do Babidi Né Essa galera aí Da Burá Enfim Toda essa Essa turma aí Do mal Vai estar ali Disposta Para a gente Enfrentar Nesse estágio Talvez tem até dois Quem sabe Como teve na Da saga do céu Que você enfrenta Os heróis Os vilões Então vamos Aguardar Aí para ver Mas aqui ele fala Estágio nove Então a princípio Vai ser somente um Quem sabe na parte dois Pode ser o caso Assim como foi na celebração De aniversário Legal Então Até por conta disso Que eles decidiram trazer Os dois estágios Para o global Não só um Como tinha sido Originalmente no JP Para deixar Igualado Ficaria meio zoado Se tivesse Essa discrepância Entre as versões Mas Então é isso Procurei Buscar vários Vários pontos E trazer Várias informações Aqui para vocês Tá V-Jump Explosive In Battle Esse lance Aqui do Super Bull Os tickets A questão É desse tesouro Que está meio no ar Essa informação Vamos Não 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 se pegue Muito nesse aspecto Vamos esperar O anúncio oficial E toda a zoeira Aqui né Em relação Ao Não só O possível Novo Card Do Vedito Por conta Desse indicador Aqui do Icone Que está muito legal A propósito Está bem bacana Essa arte E a eterna Manutenção Aí do Global Que com certeza Ficou marcada Aí né 24 horas Mais de 24 horas Que o jogo Ficou fora do ar Então Uma coisa complicada 2020 E os caras Passando um aperto Desse Mas Então Por esse vídeo É só Fechamos aqui Com a Com a Imagenzinha Da Davy Jump Certo E aí Espero que vocês tenham gostado Espero que não tenha Confundido muito as ideias Por conta de tanta informação Mas Aos poucos A gente vai Comentando aí Espero no próximo vídeo Tratar sobre a celebração De Contagem Regressiva E ver exatamente O que ela trará Aí pra nós Como Como esquenta Da celebração De downloads Legal Mas vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto